Olá maldinhas, seja bem-vindo a mais um vídeo de RealCraft e hoje estamos no episódio 18 E hoje vamos finalmente matar o Wither Porque precisamos de minerar blocos mais rapidamente Já temos aqui o sítio para pôr o beacon e alguns blocos, não sei se é suficiente Mas o bom é que temos aqui esta farm de ferro e já podemos aqui apanhar estes ferros também Se calhar dá para fazer, não, não sei, não deve dar para fazer um beacon completo com estes ferros porque o dia também já levou ferros para casa Mas, ao mesmo tempo Vou ver quantos blocos consigo fazer, consigo fazer meio pack já Mais um bloco de ouro Deve dar Deve dar quase, ainda não dá completo mas deve dar Deve haver ferros em casa Mas agora Vamos ter que, vai demorar uma parte muito Vai demorar muito tempo se calhar Que é matar os, os esqueletos Wither Eu quero fazer isso mais rapidamente possível Então, assim, vamos tentar despachar Para depois Assim, eu só vou deixar aqui num É só para isto não estar travado Eu pôs aqui um carrinho sem nada Deve ser para não estar travado Eu não acho Estou a ver se há mais minérios sem ser cobre e ouro Não, sem ser cobre Outra coisa A ver se há quanto mais ferro aqui Há, há, há suficiente Vou deixar todas as minérias dentro do bloco de ferro, ok? 10 Ai, já tirou ferro Tchau 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 Tipo Tem uma vez Mas primeiro vou ter que fazer uma melhor espada Vou ter que fazer uma melhor espada Porque a minha espada é horrível Para matar o Wither vai ser impossível com essa espada É que depois ainda por cima eles spawnam mais Wither Eles spawnam mais Wither Skeletons Se falam assim no Bedrock eles spawnam mais a seguir Eles spawnam... É estúpido Só estou aqui a partir mais Glowstone Estou aqui mais 2 Ainda tem que estar aqui a família dos Blades Estar ai? 5 ou 5 Blades mais 2 Wither Skeletons Estou a partir Olha o Esqueleto E dropa tenho 2 Dropa mais 1 Eu tenho 2 também Olha puta já tenho 9 É que sem Sem... Há ali outro que estou a ver Pá Não consigo vou morrer também por causa dos magma... Cubo Os cubos de magma Ai carassas Matei e vou morrer 3...2... Estou com um coração Morri e vou ser rápido Não 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 ainda há gajos Mas ainda há gajos Está docevado Estava a dormir Dorme só para tirar a chuva Estou com uma placa na cara Ok Acho que nós temos Nós devemos ter aqui Solicente Vou ver-te sair nos baús Há aqui 3 só Aqui daqui daqui Eu quanto é 3? Já preciso de uma Ah ok Tchau 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 Malditos Forra Estou difícil Estavas tipo a morrer com um lag Estavas travado Por acaso eu estava a mandar a ganda Estava... Estava a sepamar... Estava a fumar a R2 Agora de vir a farm R2 A minha está boa até A cadeira não ta nada Vou... Vou... AAAAA Não estas a brincar Puta Eu minero um quarto E... minero um bloco e fico lá com lava Vídeo e Obsidian e a netherstar Então malta, já conseguimos tudo para fazer o beacon Então vamos mostrar agora O Dias preparou isto Não, é assim Dias Ok, vou apanhar tudo O que está aqui Ok, ok Agora só vou fazer aqui o beacon Sinalizador Já o tenho Vou apanhar aqui os blocos de minérios Ou isto não Deixem-me só ver quantos blocos é que eu tenho Tenho um pack e meio Mais doze E mais quinze Acho que é suficiente Ou mais um bocadinho mais Não, eu tenho aqui o boejo Eu tenho mais oito também Não, eu tenho aqui o boejo Aqui vai ferro Aqui vai ferro Já não há mais ferro lá também Achou Olha aí Tenho um pack e doze de blocos de esmeralda Depois mais trinta e dois Drei Mais doze Dá quarenta e quatro Mais oito Mais quinze Ok, temos dois packs e três Precisam ainda mais blocos de ferro E depois deve ser bom Acho que precisam mais ainda Sim, mas sim Usamos estes blocos de esmeralda Todos que temos aqui Temos um pack e doze Deixem-me só ver Cinquenta e dois Cinquenta e dois Mais oito Mais doze Dá setenta e dois Mais doze Mais setenta e quatro São setenta e seis blocos São setenta e seis blocos É tudo É tudo É tudo Vêres-me só ver Tenta fazer só de ferro Que é para não ficar Defeito Ah não, setenta e quatro Hã Há aqui um pack E eu vou te fazer Ou é um ferro também Então faz que Mas ainda falta Ainda falta ferro Então não vai dar para fazer tudo Tens quanto mais ferro? Tens cinco É cinco Tens quanto? Tens peques igual E... Não, dois peques e trinta e seis É que o farme vai demorar um bocado Para formar o resto do ferro É que o farme vai demorar um bocado Não há ferro no... Não... Não há mais ferro em lado nenhum Vou ver se há aqui algum ferro na farm Não há, não há, não há, não há Tiraste tudo, né? Usamos com os blocos esmeralda mesmo As bloco Eu vou lá, o que é isto? Já tenho aqui os blocos de ferro Então, malta, já podemos aqui? Sim, só que não serve para nada Ok, vou pôr aqui então Rapididade 2 E vou pôr aqui então 3, 2 1, 2 1, 2 E coisa, regeneração Não dá vapor mãe Estás a ver? 1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 2 Já está a minerar rapidamente É, já está a minerar rapidamente Então agora já podemos começar a minerar o segundo espaço Para a farm Não, para farm nada Para a sala de baús Como o Dias não está suscrito com a outra Ok, tá mas é um bocadinho pequena e já estão os baús entupidos Estão entupidos Estão entupidos por causa do Que o Dias quis O Dias quis me ver aqueles todos Os idens todos Agora já podemos começar a minerar Se eu tivesse a eficiência 5 Eu conseguia minerar E isto é Olha aí Olha Usa lá o teu machado Na madeira Aqui Usa lá o teu machado O teu machado Mas esteja a fazer 5 Não tem 3 Ah ok, pensava que tinha 5 Pensava que tinha 5 Pensava que tinha 5 Eu também quero Eu também quero Só que nós não temos Nós somos de novos aldeões Então já devemos dar a destruir isto Porquê? Porque está para o vídeo só Ah ok Então malta Vamos acabar agora o episodio Já demorou um bocado de tempo Já demorou Mais de uma hora Só para gravar isto tudo Se realmente tenham gostado deste episodio E até o próximo Tchau